Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo. Na tarde deste sabadão, daqui a pouco tem Mengão no Maracanã e Flamengo prepara a surpresa para Gerson, a pedido do técnico Rogério Senne. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre a entrevista que Jorge Anderrascaeta deu falando sobre jogar na Europa. Vou trazer o pré-jogo, todos os detalhes dessa partida entre Flamengo e Bragantino. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte para ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada e minhas camaradas, botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento. Bom, já vou começar o vídeo falando sobre o pré-jogo. Daqui a pouco o Flamengo enfrenta o Bragantino no Maracanã. 9 horas da noite, o jogo será transmitido pelos canais Premier. Eu estarei lá fazendo toda a cobertura do Flamengo, tudo do jogo, tudo que estiver acontecendo, e você vai poder acompanhar também em minhas redes sociais. Lembrando que hoje a gente vai ter uma transmissão especial no nosso canal secundário, Redação Ninho. Então, galera que está acompanhando aí, quando for 8 horas da noite, 8h30 no máximo, a gente começa uma transmissão lá no canal secundário, no Redação Ninho, eu vou postar aqui na comunidade. Beleza? Mudar de assunto agora, vamos falar sobre o jogo. O Flamengo vem para enfrentar o Bragantino praticamente completo, não tem nenhum, tirando os desfalques, né, que já tem por conta de seleção, dos jogadores que têm jogado os últimos jogos, não tem nenhum suspenso e nenhuma lesão. Deve vir a campo com o Diego Alves no gol, Felipe Luiz na lateral esquerda, Mateuzinho na lateral direita, a dupla de zaga deve ser Rodrigo Caio e o Willian Arão, a dupla de volantes Arão, Diego e Gerson. Na frente, Vitinho fazendo ali a posição do Jorge Andeia Rascaeta, Michael de um lado, Bruno Henrique do outro, Rodrigo Muniz no meio. Esse deve ser o time do Mengão. Vale lembrar que o Michael, alguns jogos, tem jogado pela esquerda. O Vitinho cai mais para a direita e daí fica o Bruno Henrique e o Rodrigo Muniz enfiado na área. Pode ser também que o Senna teste fazer desse jeito hoje. A gente tem aí o Michael que vem evoluindo nas últimas partidas, tem também o Vitinho, que vem evoluindo nas últimas partidas, bem como o garoto Rodrigo Muniz, cada vez mais mostrando aí o seu valor. Ressaltar, Mateuzinho, que está muito bem na lateral direita, tem jogado bastante na lateral direita o Mateuzinho, está mostrando, filho, que é competitivo ali com o Isla, filho. O moleque tem personalidade, sobe, desce, ajuda. E também ressaltar que o Flamengo está cinco jogos sem sofrer gols. Isso mesmo, galera. Há cinco jogos o Flamengo não sofre gols. Pelo lado de lá, Claudinho é o grande Sfalque, principal jogador da equipe de Bragança Paulista. Não vai estar no jogo isso porque foi poupado por conta de desgaste físico devido aos últimos jogos. O Claudinho chegou lá da Suécia, já chegou jogando, 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 jogando. E para o Flamengo isso é bom, porque sem o Claudinho, o Bragantino perde muito. Perde muito. Vale lembrar que o zagueiro Natan, que pertence ao Flamengo, que está emprestado ao Bragantino, pode ir para o jogo. Isso porque o Flamengo deu uma vacilada na hora de fazer o contrato, liberando o jogador para jogar contra o próprio Flamengo. Então, o Natan pode ser que entre hoje. Ele não é titular lá no Bragantino, mas pode ser que ele entre no decorrer da partida para poder ajudar a equipe de Maurício Barbieri. Maurício Barbieri, que hoje não vai estar à beira do gramado. Beleza? Então, transmissão pela TV. Você vai lá nos canais Premiere. Transmissão Pique Rádio. Você vem no nosso canal secundário. Redação Ninho. Canal secundário, Redação Ninho. A gente vai ter uma transmissão Pique Rádio direto do Maracanã. Eu, Mauro Santana, Fernando Gil, Rafael Melo. Hoje vai ter uma participação especialíssima. Alguém aí que eu convidei para participar da nossa transmissão hoje. Então, fiquem ligados. Beleza? Vamos falar de outra coisa? Vamos mudar de assunto. A gente tem muita coisa para falar. Flazueiro, que negócio é esse aí que o Arrascaeta falou sobre... Ah, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar o link do canal secundário do Redação Ninho aqui no comentário fixado, tá? Vou deixar ali. Se inscreva em nosso canal secundário. Se inscreve lá. O Arrascaeta deu uma entrevista para El Observador, lá do Uruguai. E ele falou algumas coisas. Falou sobre a torcida do Flamengo e falou do dilema dele em não jogar na Europa. Abre aspas para o Arrascaeta está falando da torcida do Flamengo. É uma grande satisfação entrar no Flamengo. Parece estar no Flamengo. Parece um mundo à parte. Como se fosse a seleção. O torcedor do Flamengo conhece mais o clube do que a seleção brasileira. Isso é verdade, filho. Irmão, se jogar Flamengo e Brasil, eu torço para o Flamengo. Ele se identifica com o clube acima do país. São muito apaixonados. É verdade. Arrascaeta que não errou uma linha. E daí, sobre jogar na Europa, ele disse É um espinho que sempre ficou comigo. Mas, às vezes, eu converso com o Daniel. Daniel Fonseca, que é o empresário do jogador. Que hoje, eu não sinto, eu não sinto aquela necessidade como antes. Quando eu queria até fazer prova para passar em times da Europa. Hoje em dia, ir para a Europa tem que ser para um time onde eu possa jogar e lutar por coisas importantes. Como fiz no Brasil. O Flamengo tem a mesma infraestrutura dos clubes europeus. Por conversa com amigos de lá, eu sei. Por conversar com amigos de lá, eu sei. Além disso, o futebol brasileiro é muito forte. Pois você não tem só um ou dois times grandes. Tem muitos. Tem muito mais. Flamengo, São Paulo, Internacional, Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro. Esqueceu de falar do Cruzeiro. Mano, ele falou do Atlético Mineiro e não falou do Cruzeiro. E outros. Você enfrenta muitas equipes boas, o que torna ainda mais difícil ter sucesso todo ano. Falou aqui Jorge Ander Arrascaeta sobre essa situação de ir jogar na Europa. Falou aqui hoje já não vê mais aquela coisa e tal. Hoje, se for, vai ser para ir para um time grande onde ele possa jogar em grandes campeonatos, disputar coisas grandes. O Arrascaeta está se mostrando muito satisfeito no Mengão. Agora que eu fui ver, ele não falou do Cruzeiro. Tem times grandes. Atlético Mineiro e não falou do Cruzeiro. Bom, isso aí já aprova. Falar agora de Gerson, porque o técnico Rogério Senne fez um pedido ao Flamengo para que o último treino de Gerson de Gerson na terça-feira seja transmitido na Flá TV. Cara, vai ser emocionante se a Flá TV realmente transmitir esse treino. Tomara que o pessoal da Flá TV faça essa surpresa, não só para o Gerson, mas para todo mundo. E o Flamengo tem que preparar uma parada especial, porque é o último jogo de um jogador que entregou tudo que podia entregar. O Gerson, mano, dificilmente se machucou nesse tempo que ele passou pelo Flamengo, teve poucas lesões, não teve quase suspensões, um cara que brigou, que lutou e tal. Foi pouco poupado, jogador que não poupou esforços para vestir o manto. Então, o técnico Rogério Senne fez um pedido, ontem ele deu uma entrevista na Flá TV e ele pediu para que o último treino do Gerson fosse transmitido pela Flá TV. Daí eu não sei se o Flamengo vai ou não transmitir, mas seria muito legal. Mas eu vou fazer o seguinte, eu queria que todo mundo comentasse aqui, transmite o treino Flá TV. Todo mundo, por favor, eu queria que comentasse aqui, transmite o treino Flá TV. Também eu queria que a comunicação do Flamengo, eu queria pedir aqui aproveitar o espaço desse canal, fizesse uma entrevista com o Gerson na terça-feira à tarde, depois do treino, tipo assim, fizesse uma despedida bacana. Infelizmente, não tem um torcedor no Maraca para cantar para o cara, para aplaudir o cara. Eu acredito que o Gerson seria muito aplaudido. Infelizmente, a gente não vai ter um torcedor lá para fazer isso. Então, queria que a comunicação do Flamengo preparasse tudo isso aí, toda essa atmosfera entre o jogador e a torcida, infelizmente, de forma virtual, mas é o que a gente tem. O Gerson tem se demonstrado muito triste aí nos últimos dias. A gente sempre vê ele quieto, cabisbaixo, no canto dele. O jogador sabe que infelizmente está acabando. Prepare a surpresa, Flamengo, vai ser legal demais. E comenta aqui, galera, transmite o treino Flá TV para a gente poder ver o último treino de Gerson, também poder ver o último jogo na quarta-feira contra o Fortaleza no Maracanã. Está certo? Família, para terminar o vídeo, deixa eu falar com vocês. hoje, a partir de 8, 8, 8 e meia, canal secundário, redação Ninho. O link está lá no comentário fixado. Você vai lá no canal secundário, presta atenção, vai lá no canal secundário e se inscreve lá e fica esperando. A gente vai entrar direto do Maracanã. Eu, Mauro, Rafael, todo mundo. A partir de 8, 8 e meia. Primeiro ponto. Segundo ponto, importante também esse ponto, importantíssimo esse ponto. Hoje, a partir de 8 horas, canal redação Ninho. Beleza. Qual é o segundo ponto, Fila Azueiro? Segundo ponto e ponto importante também. Vamos falar agora da loja Nação Rubro Negro da rodoviária. Você que quer comprar camisa, calça, produtos oficiais do Mengão, loja Nação Rubro Negro da rodoviária. Lá você encontra tudo e de tudo do Flamengo original. E se você comprar o manto do basquete, um ou dois, o manto que foi campeão no basquete, você ganha o frete grátis para todo o Brasil. É só chamar. 21-998-64-6665. 21-998-64-6665. Espero vocês hoje no Redação Ninho, espero vocês hoje nas redes sociais e muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto e é nóis.